Arrogância do eixo novamente e falta de respeito com o Galo, zagueiro atinge meta e será comprado, atualização sobre a troca do gramado na Arena MRV, arbitragem definida, olho nos árbitros aí das decisões entre Atlético e Flamengo, ingressos esgotados. Uma grande novidade para a massa atleticana e hoje tem Rica Perrone aqui no canal Bica Galo, ele que vai falar, vai comparar inclusive o Everson com o Vitor, além de mandar um recado bem dado para os argentinos, esse é o Café com Jebes, vem falar de Galo porque falar de Galo é bom demais e vão rodar a vinheta. Salve massa atleticana, chegando com o Café com Jebes dessa sexta-feira, aquela ansiedade que a gente estava durante a semana para o jogo contra o River Plate, agora já começa a se materializar para essa partida de domingo contra a equipe do Flamengo lá no Maracanã. E sobre essa situação e essa classificação do River e tudo mais, eu quero colocar um trechinho aqui do que o Rica Perrone, Rica Perrone que estará hoje no canal Bica Galo, vou gravar com o Rica Perrone aqui, vamos falar sobre Galo e Flamengo, fazer uma espécie de pré-jogo com mano a mano para analisar os times aí e também falar da final, analisar esse momento do Galo, é exclusivo, é Bica Galo, fala aí Rica. Ha! Minha diretoria, qual é? Ah, galão da massa está na final da Libertadores conforme previsto e para a alegria de muitos, imagino que todos nós aqui que estamos na live, os argentinos vão poder assistir essa final em 4K que vai ser transmitida pela televisão argentina, parabéns e vocês argentinos ainda tem o privilégio de poder assistir essa porra com o ambiente, né, vocês podem sair na rua e sentir o ambiente da final, então, porra, quero parabenizar o torcedor argentino, porque eles vão poder assistir a final da Libertadores de uma forma única, vivendo o ambiente e assistindo em transmissão 4K, uma transmissão que inclusive vai chegar mais rápido do que para nós Brasil, porque vai ser local, né, então parabéns para os argentinos que vão poder curtir aí essa final de Libertadores do jeito que vocês merecem. Se enfiem seus finalizadores em vossa cavidade anal, os seus raios laser na cara do goleiro também em suas cavidades anais e tudo mais que vocês usam de artifício fora do campo, com as pedras atiradas na torcida do Atlético, no ônibus do Atlético e tal, porque é isso, irmão, vocês são realmente a vergonha da América do Sul, um bando de selvagem para variar e vão para casa porque jogar bola mesmo vocês não jogam é porra nenhuma, se o juiz não ajuda vocês não ganham a Copa do Mundo, Copa América, porra nenhuma, é isso que vocês merecem, entendeu? Prepararam a festa toda para o Monumental de Nunes, porque o River vai chegar, porque não sei o que, tomaram no cu, é isso que eu acho de Argentina, eu vou parar de falar palavrão, mas eu preciso começar mandando os caras para casa do caralho, porque é isso, tá? Sejam bem-vindos, meus membros do canal, viva o galão da massa, viva o Everson Fantástico, novo Vítor de 2025. Cara, eu vou te falar, nossa senhora, hein, não dá na cara não para não estragar o velório, Henrique, acabou com os argentinos e de quebra, ainda falou que o Everson é o novo Vítor de 2024, atenção, isso é forte, hein, e repita, ele estará comigo aqui no Galo em Modo Copa, exclusivo no canal Bica Galo, hein. Galera, o café de hoje está recheado de pauta, normalmente eu trago 3, 4 pautas, hoje tem um monte de pauta aqui, um monte de atualização para trazer para você, então deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Aproveite aí para fazer parte aqui do nosso clube de membros e tal, galera que chega do Breno Galante aí, chega chegando, bem-vindos aí também, e no alto astral dessa sexta-feira, vamos lá então, com as nossas pautas do dia. Para variar, para variar, houve um episódio de arrogância e absurdo do Eixo Rio-São Paulo, ontem, durante a transmissão do jogo do Botafogo, e eu vou mostrar para você agora, esses caras têm que ser castigados, a famosa arrogância que tem que ser castigada. Olha só, gente, não é acreditável, tá? Isso aí, ó, deixa eu tirar essas trajes aqui, ó, isso aí é durante a transmissão do jogo de ontem, tá? O jogo do Botafogo e tal, contra o Penharol, isso é a repórter Júlia Guimarães, inclusive daqui de Belo Horizonte, e o Hélio de la Penha, lá no General Severiano, lá no CT do Botafogo. O que esse pessoal está fazendo ali? Eles estão com a taça da Libertadores atrás, e você pode observar bem a mão aí, ó, da Júlia Guimarães, com aquela etiquetinha de campeão para o Botafogo, hein? Olha só, hein? Isso aqui já chegou no elenco do Atlético, porque o Otávio viu o story, o Batalha viu o story, o Lianco viu o story, tá? Então, é esse tipo de arrogância, esse tipo de falta de respeito aí que eles estão para cima da gente, tratando a gente como segunda força nessa final, sendo que é uma das finais mais equilibradas dos últimos anos, hein? Quem viver, verá. A arrogância é que precisa ser castigada. É por isso que eu faço react aqui no canal Bica Galo, que a galera fica falando assim, ah, mas você fica dando palco para o eixo. Cara, não é dar palco, não. Eu preciso de mostrar o que eles estão fazendo, o que eles falam no Atlético, e como um legítimo representante da massa atleticana, fazer esse tipo de comentário, esse tipo de reação, defender o Galo acima de qualquer coisa, para esse pessoal aí que coloca uma etiqueta de Libertadores na taça, ou, não colocou, mas tá ali, né? O espacinho atrás, né? Dá para ver ali, o espacinho ali atrás, e a etiqueta pronta para ser colada ali, você repara que não tem uma etiqueta do Atlético, naturalmente, né? Então, esse aí é o que o eixo tá fazendo, tá? É isso aí que a transmissão da Globo fez ontem, e tomara que pile o Atlético, o Atlético passe o carro nesses caras, né? Que são aí, sem humildade, né? E sem respeito com as nossas tradições, com as nossas cores. Bom, uma outra informação aqui, tá, gente? Esses desabafos são necessários, viu? São necessários. Inclusive, eu quero que você comente aqui qual que é a sua opinião sobre isso. Em plena transmissão do jogo do Botafogo, tudo bem, tá tendo festa lá, os caras estão indo para a final, beleza, tudo ok, né? Até aí tudo bem. Mas se eu usar uma taça da Libertadores, onde tem dois times brasileiros, e colocar uma etiquetinha ali, né? Representando que o Botafogo já é campeão, né? Isso, se eu não me engano, isso aí foi no intervalo do jogo, hein? Estava perdendo para o Penharol, não tinha nem certeza, e eles já estavam com essa etiquetinha aí. Isso aí é o retrato da mídia, do eixo, e eu tô aqui para defender o Galo. Bruno Fux está próximo de ser adquirido pelo Atlético. O zagueiro atingiu metas do contrato, algumas cláusulas, alguns gatilhos, e deve assinar por quatro temporadas com o Galo. Segundo o meu amigo Lucas Tanaka, ele já procura nova residência em Belo Horizonte, e a reportagem do André Frese dá conta de que ele vai assinar em definitivo. O Galo vai comprar os direitos do Bruno Fux, por menos do que o que a gente estava especulando, que é na casa de 5 milhões de euros, né? Então, seria muito dinheiro para o jogador, não conseguimos descobrir os valores, não foram revelados esses valores, mas é um valor bem inferior aos 5 milhões de euros, e cá entre nós é um ótimo reserva, né? É um ótimo reserva o Bruno Fux, é um jogador ali que, até como titular, ele já fez várias excelentes partidas, já fez partidas ruins também, mas quem não fez, né? Quem não fez? Todo mundo já fez, né? Então, o Bruno Fux aí, eu acho que é um acerto da diretoria manter o jogador aí, acabou que ele não machucou tanto mais, igual vinha machucando, mas acho que é um bom jogador, tem que ser mantido sim. O Bruno Fux aí, mais quatro anos com o Galo, hein? Como eu disse, o café de hoje está repleto de informações, tá? Agora vamos falar do jogo, tá? De domingo, Galo e Flamengo, lá no Maracanã, dia 3 de novembro, às 4 horas da tarde, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, hein? Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. De cara, eu vou trazer uma grande novidade para vocês, uma notícia que eu fiquei muito feliz, muito alegre mesmo, e eu vou colocar na tela para vocês aí, mas vai deixando o like antes, hein? Deixa o likezão aí que eu vou colocar na tela. Olha só que legal isso aqui, galera. Principalmente para a galera de Belo Horizonte e região, a esplanada da Arena MRV vai ter transmissão ao vivo do primeiro jogo da final da Copa Betano do Brasil, domingão contra o Flamengo, às 4 horas. Como que você vai fazer para participar? Você precisa de retirar o ingresso gratuito na página da Central dos Eventos, a partir de 13 horas. A partir de hoje, 13 horas, sexta-feira, tá? Eu vou deixar esse link aqui para você na descrição aqui desse conteúdo, tá bom? Lembrando que a solicitação é limitada a um ingresso por cadastro, tá? Então, todo mundo que quiser, por exemplo, vai eu, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, não sei quem, cada um precisa de tirar um ingresso, tá? O meu filho, o Matheu, ele tem um ano e três meses. Ele precisa de ingresso? Sim, ele precisa de ingresso, tá? Sócio Galo na Veia consegue tirar dois ingressos. Só os sócios Galo na Veia, tá? E o evento vai ser de 14 às 19 horas. Uma grande oportunidade aí para quem nunca foi na Arena. É gratuito e é um convite, um acerto gigante de uma diretoria que eu fiz questão, inclusive, de fazer um texto em meia-culpa, né? Depois você confere lá no canal bicagalo.com.br. Chama-se Transformação e Esperança. O Galo renasce sob nova liderança. Depois dá uma conferida lá. Mas a novidade é essa aí. Bacana demais da conta. Fiquei muito feliz. Acho que isso é uma coisa que o Atlético acerta muito em aproximar sua torcida nesse momento, né? Todo mundo junto ali, unido, assistindo o jogo, torcendo, empurrando o Galo. Isso me lembra muito em 2006, quando estávamos na Série B, o Atlético estava jogando contra o Ceará, lá em Fortaleza. E aquele jogo era o último jogo. Aliás, não foi esse jogo. Foi o jogo contra o América de Natal, 2x2, ou do Rony e tudo mais. Aquele jogo que teve show da Bete Carvalho. Esse jogo foi no Mineirão, para mais de 76 mil pessoas. E o Galo ainda lotou independência também, porque transmitiu em telões lá, em telões, esse jogo contra o América de Natal. Então, reflete aí. E lembra aí, você que é mais das antigas um pouquinho desse jogo, né? 2006, show da Bete Carvalho, o Galo com acesso e tudo mais. Ainda tinha aquele jogo contra o Ceará, né? Se não me falha a memória. Foi o último jogo, sim. Foi o último jogo do Marinho, 1x0. E o Galo repete isso numa final de Copa do Brasil, numa situação completamente diferente. Muito legal esse acerto da diretoria. Bom, os árbitros estão definidos para os jogos, né? Primeiro jogo, Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Um árbitro ok. Não tenho muito o que falar dele. Não tem ali... Nunca teve nenhum grande problema com o Atlético. Então, me parece uma boa escolha. Uma vez que o Braulio foi afastado, o Ramon Abate-Abel foi afastado, e o Daronco não apita jogo do Galo, o Hilton Pereira Sampaio não apita jogo do Galo, e tem mais um que foi afastado, agora não estou me lembrando. Então, assim, esse é o primeiro árbitro da final. Espero que seja um árbitro que não seja caseiro, seja neutro, né? Porque é um cara emergente. Um cara que está precisando ter o espaço dele na arbitragem brasileira. E o segundo jogo, aí, é na Arena MRV, né? Dia 10. E é o Rafael Claus, o árbitro, né? Então, o árbitro aí que já teve vários problemas com o Galo. É considerado um dos melhores árbitros do Brasil, mas contra o Galo sempre dá um jeito de errar, sempre dá um jeito de vacilar. Então, ó. Olho aberto aqui, viu, Claus? Nós estamos de olho não ser aqui, viu? E outra notícia é que os ingressos estão esgotados, tá, pessoal? Ontem, algumas pessoas me falaram que tinham 100 mil pessoas na fila virtual para comprar o ingresso. Naturalmente, muita gente ficou de fora. Eram mais de 45 mil ingressos à venda e tudo mais, né? Para o jogo dar a volta. Mas 100 mil pessoas numa fila virtual. O engajamento da torcida está um negócio monstro, absurdo, né? E o Atlético fez a venda normal e muita gente ficou sem ingresso. Algumas pessoas que eu conheço conseguiram um ingresso só e, tipo, teria que comprar mais um ou dois para ir com a família, com amigos e tal. Então, ingressos esgotados aí. Ainda pode ter cadeira, cativa, né? Que aí as pessoas já têm as suas cadeiras, camarote e algum ingresso que voltar para o site, alguma coisa assim. Fora isso, não tem mais ingresso para o jogo dar a volta contra a equipe do Flamengo. Esse jogo que, inclusive, vai ter a troca do gramado efetivado da Arena MRV. O Atlético soltou uma notícia ontem sobre isso, tá? E essa notícia acaba que bastante importante, né? Porque está falando aqui, já previsto no final, no planejamento da reta final de 2024, a troca de uma parte do gramado da Arena MRV segue o cronograma estabelecido. Olha como que está aí, o gramado da Arena MRV. Eles já retiraram toda a parte que será trocada, né? Eles vão ter esse novo plantio dessa grama que chama Ready to Play, né? Significa pronto para jogar, pronto para jogo, com base em areia, o que vai favorecer uma drenagem em caso de chuva, né? Estamos tendo dias chuvosos aqui para que não aconteça o que aconteceu no jogo contra o Internacional, né? Então, são três dias de trabalho que foram feitos, né? Então, o plantio vai ser realizado e o gramado está sendo transportado de uma fazenda, onde foi realizada essa colheita para a Arena MRV em caminhões refrigerados. Ontem já estava praticamente concluída a remoção da parte do gramado que vai ser trocada e após o processo de plantio dessa nova grama, a etapa seguinte é a aplicação do rolo compactador para o nivelamento do campo. Só para você ter uma ideia, são cerca de 5.500 metros quadrados do campo para serem substituídos a tempo da Arena MRV receberem plenas condições a grande decisão da Copa Betano do Brasil, né? Então, esse é o estágio aí, o status, o status atual da Arena MRV, do gramado da Arena, né? Então, eles praticamente já finalizaram a remoção e já vão colocar aí essa nova grama, já vão plantar aí. Essa é a notícia, então, que o Galo trouxe para poder atualizar a massa atleticana e a gente está trazendo para você, tá? Nesse conteúdo que é sempre um oferecimento da Máquina de Soluções Consultoria, Tobias Kifur é a maior referência em consultórios e clínicas da América Latina, American English Academy do Léo Reis, que é um grande empresário desse ramo, é a melhor escola de inglês aí dos Estados Unidos e também do Brasil, sediada nos Estados Unidos e tem também cursos online gravados através do aplicativo. Acesse o nosso site aea.edu e também, claro, da Investe Proteção Veicular, a melhor proteção veicular do Brasil. Vem com a gente, quer anunciar aqui no canal Bica Galo, só mandar um e-mail para o bicagalo.bh arroba gmail.com É, meu filho, e hoje, só lembrando aqui, né, que eu falei no início da live, o conteúdo é rotativo, hoje tem Rica Perrone no canal Bica Galo, não perca, ative o sininho de notificação que o Rica vai estar aqui no Galo em modo Copa para a gente discutir essas finais, tudo o que acontece nesses bastidores do maior clube de Minas Gerais. A gente volta com mais conteúdo, vou fazer esse conteúdo com o Rica, vamos fazer pré-jogo e tudo mais, claro, aqui no canal Bica Galo. Galera, muito obrigado pela sua audiência, esse foi o nosso Café com Jeves, não saia sem deixar o seu like, se inscrever no canal Bica Galo e ativar o sininho de notificações, afinal de contas, tem conteúdo o tempo todo para você aqui no Bica, beleza? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, eu sou Marco Jeves e eu fui.